Canovais vem ao vivasso no Cidade Alerta, ela tá com a delegada que acompanha o caso, preste bastante atenção. O oftalmologista foi preso em flagrante, suspeito de importunação sexual. E isso, pela investigação até agora, acontecia durante as consultas. Boa noite, Mônica. Você tá com a doutorana Elisa aí, né, pra fazer sobre esse caso absurdo. Boa noite, Branquinho. Uma excelente noite a todos que estão nos acompanhando agora. Já estou aqui ao lado da delegada, a doutora Ana Elisa. Eu estive mais cedo, né, com ela, acompanhando esse caso. A gente preparou uma reportagem pro Goiás Record. E é o seguinte, foi ontem, Branquinho, numa clínica em Campinas, aqui em Goiânia. Essa vítima, mulher de 37 anos, foi pra uma consulta ali. Aquela consulta que você tem que usar o colírio, dilatar a pupila pra ver como é que tá o grau. Ali, uma consulta de rotina. Foi a primeira vez que ela se consultava com esse médico. E aí, sim, ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E agora, vou pedir pra delegada narrar pra gente. Ela ouviu essa vítima que, momentos depois, né, de sair assustada de dentro do consultório, ela já foi ali amparada por algumas testemunhas. E, inclusive, chamou um carro de aplicativo e foi o motorista de aplicativo que acabou incentivando ela a procurar a polícia pra denunciar. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença aqui. Foi mais ou menos isso. Ela, no início, chegou a não saber o que tava acontecendo, até que ela teve aquela certeza de que era um abuso, né? Exatamente, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. A vítima, ela foi... Esse caso é especial pra nós porque resultou exatamente em uma prisão em flagrante. Nós sabemos que esse tipo de conduta dificilmente gera uma autuação em flagrante do autor, né? Essa mulher passou por esse exame ontem, né, por volta de três da tarde. Notou que algo estava errado. Segundo ela, o médico se posicionou muito próximo dela. Ele sentou à frente dela, um exame oftalmológico, né? Ela já ficou ali incomodada. E nessa proximidade, ela percebeu que ele tocava a perna dela com um órgão genital ereto. Ela se assustou muito, se afastou. Ele novamente se aproximou e, não satisfeito, ainda tocou essa mulher na parte interna da coxa. Ela estava usando um vestido no momento do exame. Ela se incomodou muito ali, se desesperou, levantou e deixou o consultório, né? Algumas pessoas fora ali do consultório perceberam o comportamento abalado da vítima. Ela logo providenciou ali um carro por aplicativo. Dentro do veículo, já muito abatida também, chorando bastante, contou novamente o que tinha acontecido. Esse motorista se sensibilizou com a situação e a incentivou, claro, a procurar a polícia, né? Essa mulher procurou a delegacia da mulher por volta de quatro e meia da tarde, né? O exame tinha ocorrido por volta das três horas. Então, foi muito rápido. E assim que ela noticiou os fatos, os plantonistas ali da delegacia da mulher, delegado e equipes, né? Se deslocaram até a clínica, né? Diante da, assim, real possibilidade de fazer um flagrante. Encontraram um médico ali tranquilo, ainda exercendo a sua atividade ali durante o dia. Ele foi abordado, não esboçou nenhum tipo de reação. Foi conduzido até a delegacia. E na delegacia, ele foi autuado, na verdade, por crime de violação sexual mediante fraude. É mais grave ainda do que a importunação. Isso. São crimes semelhantes, né? A violação com a importunação. Mas no caso do exercício ali, durante uma consulta, né? O profissional ali, ele se cuida ali dessas condições bem específicas do atendimento. A dita fraude mesmo, pra convencer a vítima do que está acontecendo ali, é aparentemente normal. E diante dessa conduta fraudulenta, ele acaba praticando o crime sexual. A pena é de até seis anos e a importunação é até cinco anos. Doutora, e depois dessa denúncia, a polícia descobriu também que ele já tinha outras ocorrências por crimes semelhantes? Infelizmente, sim. Outras duas mulheres procuraram a delegacia da mulher no ano passado. Também com relatos semelhantes, né? Durante as consultas, assim, na verdade, relatos quase que iguais. Mas, ele agiu da mesma forma, né? Tocou o corpo dessas mulheres com órgão genital ereto, enfim. O que demonstra, de fato, que é um indivíduo que oferece risco mesmo aos seus pacientes. No caso, às mulheres, né? Que fazem consulta com ele. E nessa história toda, o que é mais importante destacar foi esse ímpeto mesmo da vítima de procurar a delegacia. Pois não? Doutora, quantos anos tem esse médico? E, geralmente, esse tipo de pessoa, com esse tipo de conduta criminosa, geralmente se repete, né? E já tem desconfiança aí de outras duas ocorrências. Por que não foi divulgado o rosto dele até para, talvez, possíveis novas vítimas, outras vítimas, aparecessem? Na verdade, nós estamos divulgando o nome dele. Há uma preocupação ainda nesse momento, porque ele passaria por audiência de custódia. Então, a gente precisaria ainda dessa avaliação do judiciário. Ele, de fato, foi colocado em liberdade agora, no meio da tarde. Mas, sob o pagamento de fiança, no valor de 15 mil reais. E também, com o uso de uma tornozerela eletrônica. Que já nos dá um pouco mais de alívio, né? Mesmo ele estando em liberdade, agora ele está sob o olhar atento das autoridades policiais. E não poderá se distanciar da capital, não poderá fugir, enfim, né? Ser eximida a responsabilidade dos seus crimes e a gente pode, às vezes, ter outras vítimas aí para noticiar novos fatos, né? Procurar a polícia. Exatamente. Procure a delegacia da mulher, faça a sua ocorrência. Tá ótimo. Então, a gente agradece aqui a participação da delegada, a doutora Anelisa. E, como ela ressaltou, Branquinho, a gente está tendo essa cautela, esse cuidado inicial, né? Com esse nome, com a divulgação de fotos. Mais pacientes que tenham passado por uma situação semelhante. Então, tem que denunciar, porque é somente isso que vai ajudar a ter uma punição à altura. É, ele estava atendendo ali na região de Campinas, né? Como você bem disse. Mônica, muito obrigado, doutora Anelisa. Parabéns para a senhora e para todas as equipes lá na Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher. Vocês têm feito um grande trabalho. Conte sempre com a gente aqui. Valeu. É, agora é ficar com a capa do olho aberta, né? Porque a polícia está na cola. E esse tipo de criminoso, ele segue aquele padrão.